E as pessoas sempre perguntam pra mim Ah Helena, mas eu queria uma mão de obra perfeita Pra não ter dor de cabeça, quem que você me indica? Eu falo, ninguém A pessoa, como assim? Ninguém Não existe, não existe, as pessoas Têm que entender, né, e eu acho que até isso Frustra muitas pessoas, porque Construção civil, por mais Industrializada que seja Ela vai ter processos ainda Artesanais, a gente depende da mão de obra Humana, quando a gente depende da mão Do homem, cara, pra você ter noção Outro dia eu tava conversando com um cliente E ele tava lá, ah não, porque as minhas Placas, eram umas placas de 9 metros Eram umas placas de fachada de 9 metros As minhas placas estão fora De régua, eu conto Tem um lugar que tá dando meio centímetro Quase um, falei, cara É meio centímetro em 9 metros Feito por Um ser humano, aí eu falei, cara, você tem noção Que placa de sacartonado que é feito só Por máquina, eles podem ter variação De mais ou menos 3 milímetros Ou seja, são 6 milímetros no total Numa placa que tem 1 metro e 80 Você tá em uma de 9 Cara, joga a mão pra cima da graças a Deus Que você só tem isso Então eu vejo muitas pessoas Querem uma perfeição que não existe Eu não sei se você vê eles Se você vê isso acontecendo Sim, muito, muito Mas acho que Esse medo de ser perfeito De querer ser perfeito E não ser perfeito Paralisa, né? Aí você acaba não criando as coisas Pelo medo de não ter perfeito Acaba não criando, acaba não criando Agora conta pra mim, Lucas Quais são as maiores dificuldades Que hoje você enxerga Que os escritórios de construtora, né? Porque você não vê só escritório de arquitetura Você vê algumas áreas Ou alguns outros tipos de negócio Quais são as maiores dificuldades Que você vê eles enxergando Pra se tornarem efetivamente lucrativos? Eu acho que é a diferenciação, sabe? Todo mundo faz mais do mesmo E ninguém se diferencia Então eles botam os mesmos nomes em tudo É cronograma, é planejamento de obra Oferece aquilo pro cliente Faz uma empreita global Ou faz uma empreita parcial Então é mais do mesmo E acaba eles sendo comparados Com o preço no mercado Então eu acredito que eles têm que ter Uma personalização ali Pra eles terem diferenciais claros O que eles estão entregando realmente em valor E eles têm um pouco dessa miopia estratégica Porque eles estão muito presos no operacional Sendo atropelados ali pelos afazeres do trabalho E eles não param pra pensar no negócio deles De forma estratégica pra se diferenciar De criar mesmo um método De criar algo único dentro da empresa deles Que vão gerar valor em escala Que vai ter talvez pacotes de trabalho Uma escada de valor ali Onde eles conseguem ter um produto mais básico Um intermediário, um mais premium Ou talvez até um Ferrari Ali na ponta Tá realmente personalizando Pra necessidade do cliente Porque às vezes eles tentam vender um pacote Ferrari Pro cliente que quer algo mais simples Acho que entender o cliente Entender o consumidor E ter essa visão de diferenciação Falta um pouco nas construtores E a parceria também Eu acho que ninguém chega em lugar nenhum sozinho Ai, gente, eu posso falar? Eu tô com pavor dessa palavra parceria É mesmo? Por quê? Eu tô com pavor Eu sempre entendi que parceria é um negócio que você dá e recebe É uma via, né? De dois sentidos O negócio que vai e volta E a quantidade de pessoas que hoje em dia chegam na parceria E vai aquele negócio que você só dá E o que você recebe de volta não existe Então hoje em dia quando as pessoas dirigiram pra mim Eu tô pensando a gente fazer uma parceria Eu já fico aí mesmo Eu já olho assim Isso acontece muito com você? Sim, eu digo demais, demais O que você tem visto dessa questão de parceria? As pessoas com essa mania de parceria do mercado O que aconteceu pra banalizar assim dessa maneira? Uma boa pergunta Mas foi engraçado Porque eu fiz o treinamento presencial aqui Tem um cara O nome dele é Leonardo Ele faz uns renders realísticos Que assim Ele fez uma academia de pilates Que o Inox tinha a marca engordurada das digitais no Inox Nossa Aí você vê o que é legal do mercado, né? Você falou da diferenciação O cara é especializado em render E renderização Cara, e render realista Que é foto a parada Para quem não sabe o que é render, tá gente? Quando você pega um 3D, tá? Um 3D de uma obra E transforma ele em real Para parecer foto de verdade, tá? Pega isso Então o cara faz um negócio super realista Aí ele é nerdzão Que ele estuda ferramenta Ele faz uma parada Pra mim, na minha opinião Ele deve estar entre os top 50 do Brasil É mesmo? É Só que ele não se divulga Ele é meio... Assim, cara Eu nunca vi umas imagens tão realistas Igual aquela Ele é bicho do mato Convivo com aquilo Aí depois do treinamento Ele ficou com várias coisas na cabeça dele Ele mandou um áudio pra mim Falando assim Lucas, tô vendo aí que você é o cara do marketing Que você estuda Que você tá desenvolvendo E eu sou o cara do render Quem que tá você me divulgar? Ele falou assim pra mim Que eu faço as suas imagens Aí eu falo assim Pô, cara Fala, Léo, beleza? Cara, pra mim Seria ótimo, cara Essa parceria No curto prazo Pra mim isso ia fazer muito sentido Só que o marketing É um jogo do longo prazo Pra você não vai fazer sentido E eu não tenho braço Pra estar assumindo você Como o braço do meu marketing Tipo, eu explico pra ele Então pra mim Eu tenho muito claro isso na parceria Tipo, tem que ser bom pra mim Bom pra você E bom pra todo mundo Então eu acho que É essa a filosofia Então, na visão dele Poderia até ser bom Mas no curto prazo pra ele, cara Depois ia ser ruim Porque ele não ia ver resultado no marketing No marketing é longo prazo Tem que ter estratégia Tem que ter a visão dali De onde você quer chegar Então eu não preciso ajudar ele plenamente E ele ia me ajudar muito no meu escritório Ele ia fazer filmagens mais realistas de todas Entendeu Você ia fechar a marca Cada vez mais obras assim Clientes mais felizes Só que eu pensei nele Ele até agradeceu Pô, Lucas Valeu pela visão Pela transparência Mas é isso Eu acho que o pessoal Se perde um pouco também Do benefício do curto prazo E esquece do longo prazo Acho que parceria Pra mim Tem que ser longo prazo Quando você masteriza os parceiros Que pra mim não é curto prazo Você só masteriza o parceiro Pra mim Na minha opinião De 5 a 10 anos De carreira mesmo O que que masteriza o parceiro? Conta pra mim, Lucas Então Masterizar é você validar Então assim Tem um cara que é parceiro Tá aqui sentando Tomando café contigo Foi parceiro Mas na hora que deu um problema lá O maluco meteu o pé Entendeu? Deixou o pepino na tua mão Então assim Você masterizar E você validar Se realmente o cara vai estar ali Na hora do vamos ver Ó, então peraí Vamos ajustar O percurso Que a gente viu Era pra cá Mas agora tem que ir pra lá Então é essa Pra mim a parceria que eu busco Na hora do vamos ver O cara vai estar ali Pra resolver também E você acha que é fundamental A gente ter parcerias Num escritório lugar ativo Ou dá pra tocar sem parceria? Tem que ter, né? Tem que ter Eu acho que Parceria Ela é melhor do que o lucro É melhor do que o lucro? A gente tá falando de lucratividade, né? Sim Então assim Você ter bons parceiros Vai te manter No mercado por mais tempo Do que propriamente O lucro do mês No curto prazo Então você tem que ter parceiros Por exemplo Aqui nós temos um modelo de negócio De arquiteturas Residenciais e comerciais Então nós fazemos projetos Então eu não gerencio obras E nem executo obras Então eu tenho parceiros Pra gerenciar obras Eu tenho parceiros Pros projetos complementares Eu tenho os parceiros Que fazem os fornecimentos De outros produtos Dentro da obra Marmoraria Marcenaria Gesso Nem todos estão masterizados É Vai rodar alguns peões aí Tem que estudar Aí tem que Entendeu? Aí você tem que Fazer a base de novo É muito relacionamento E confiança Então nós temos que confiar Porém também Desconfiar Eu acho que Tudo tem que ter Um ponto Onde o cliente Tem que ter o resultado Final garantido Onde o cliente É muito relacionamento É muito relacionamento É muito relacionamento